Forró aí comendo o sangue, a churrada comendo o forró da cavaleiros, olha aí pessoal, forró aí tudo dançando na rua, vamos metendo o dedo no like aí antes de soltar esse forró, mas o áudio mais alto pra vocês, vamos deixando o like no vídeo aí, agora eu queria saber de você, se a churrada caísse no centro do forró desse, você ficava debaixo de chuva, Corria, passa debaixo da cabana, já vem dizendo aí, já vem dizendo aí. Galera, isso é uma coisa, presente com a gente, obrigado. Se a churrada caísse no centro do forró. Obrigado.